Fala pessoal, tudo bem? Professor Henrique Nobre aqui. Para quem vai fazer prova da Fundatec para o nível superior, nós temos um simulado pessoal com 100 questões gabaritadas e comentadas. 100 questões da banca Fundatec que ela já cobrou para os cargos de nível superior. Questões exclusivas da Fundatec. Nós temos aqui as questões para vocês praticarem, exercitarem e no final de cada bloco nós temos o nosso gabarito pessoal. Tem a questão, o gabarito e um comentário aqui respondendo cada questão. 100 questões ao todo para vocês praticarem e descobrirem os temas que a Fundatec mais cobra nos seus concursos. Para vocês ficarem afiados aí na banca Fundatec. O link dessa postura eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários.